Então a pergunta é, quanto dinheiro vocês têm na vossa conta? E quanto dinheiro é que vocês podem ganhar rapidamente? Então eu lembrei-me que vocês podem usar o TFT. O TFT é muito bom e muito mal ao mesmo tempo. Tem coisas boas no TFT, tem coisas mal no TFT. Hoje vou-vos falar de uma que vocês podem usar, se quiserem, para quem quiser, para ganhar dinheiro. Então, o que é isso? Vocês podem usar uma ferramenta que o TFT tem associado, que basicamente ele vai olhar para vossas abas e vai dar um valor. E não só vai dar um valor, segundo o preço do mercado, como vai-vos criar uma mensagem que vocês podem pôr no TFT e vender tudo em book facilmente. Então é uma forma, para quem farma muito, é uma forma de vocês venderem tudo e uma só vez ganhando muito dinheiro. Então a minha questão é, se eu usasse essa aplicação, portanto eu vou deixar aí no link o site, vocês têm que linkar a vossa conta, o TFT, têm que verificar a vossa conta para poder usar. Mas depois de fazerem esses passos todos, vocês basicamente o que fazem é bem neste site, com a vossa conta linkada, vai ler as vossas abas e vai dar uma avaliação para as vossas abas. Então eu posso-vos mostrar, por exemplo, se eu vos mostrar no jogo a minha aba de Currancy, neste momento, é esta aba aqui e esta aba aqui. A questão é, quanto dinheiro é que eu tenho aqui? Não faço a mínima ideia de quanto dinheiro eu tenho aqui. Então, usando esta aplicação, eu vou avaliar quanto é que a minha aba de Currancy, portanto eu seleciono aqui a minha aba de Currancy, que é a primeira, seleciono Currancy e vou dizer para ele selecionar esta taba e dizer-me quanto é que eu tenho. Então, aqui, ele está aqui a dizer que eu tenho nesta taba 3.036 caos ou 13.52 de Binds. Então, eu tinha 13.52 de Binds na minha taba de Currancy e nem sequer imaginava que eu tinha isso. Vocês podem ver aqui que eu tenho 3.036 caos e 13 de Binds. Portanto, se eu quisesse trocar esta minha Currancy toda, era a avaliação. Claro que na Currancy não é um negócio tão fácil de trocar, mas vocês podiam fazer. Agora, vamos pensar em outras abas. A minha taba de Essences, se eu avaliar a minha taba de Essences, ela está avaliada em 5 de Binds. 5 de Binds. Então, a minha taba de Essences, que vocês veem aqui no jogo, eu vou-vos mostrar. Isto aqui está tudo avaliado em 5 de Binds. Então, eu posso facilmente vender isto no TFT. Porque há pessoas que compram as tabs todas. Ok? E ficam comprando e depois vendem, ou usam, ou vendem em book. Ok? Fazem Reselling. Então, eu vou-vos mostrar como é que vocês fazem o TFT. Então, eu tenho, basicamente, neste site, ok? Depois de vocês fazerem isto, ele tem aqui dois botões. Tem gerar um texto e gerar uma imagem. Depois de vocês terem tudo isto feito, se vocês decidirem vender tudo o que vocês decidirem vender, vocês geram um texto e geram uma imagem. E vocês, depois, vêm aqui no Discord do TFT, na secção de Book e Essences e colam o texto, que é o que eu tenho aqui, e colam a imagem. Ok? E o que vai aparecer é exatamente um texto assim, que diz que vocês querem vender, quais são os preços da avaliação dos vossos itens e a imagem dos vossos itens. E vocês vão vender, a ideia é vender tudo de uma vez. Alguém vai comprar e vai comprar tudo. Então, vocês podem facilmente fazer isto e vender. Então, eu vou-vos mostrar outras tabas. Por exemplo, a minha tabas do Scarab. Vocês têm duas opções. Scarab ou iScarab. Então, vamos ver aqui onde é que está a minha tabas do Scarab. A minha tabas do Scarab está aqui. Ok? Se eu puser Scarab e fizer Select, ele vai-me dizer qual é que está avaliado os meus Scarab. 2,38 D-Binds. Eu tenho mais 2,38 D-Binds aqui em Scarab. Vou-vos mostrar aqui a minha tabas do Scarab. Isto aqui seria 2,38 D-Binds. Então, é uma forma de vocês avaliarem aquilo que têm. Vamos ver os meus fragmentos. Quanto é que está avaliado a minha tabas de fragmentos se eu quiser vender tudo em book de uma só vez? 5 D-Binds e 39 em fragmentos. Então, se eu quisesse vender aquela taba, eu podia vender todos os meus fragmentos de uma só vez. Reparem que ele pega tudo. Portanto, tem aqui os Splinters. Tem aqui as Brits. Tudo que está na minha taba de fragmentos está avaliado em 5,39 D-Binds. Então, vamos ver. Quanto é que está avaliado a minha taba de cartas? A minha taba de cartas está avaliada em 17 D-Binds. Como assim eu tenho 17 D-Binds na minha taba de cartas e não sabia? Como é que é possível? Porquê que eu tenho 17 D-Binds na minha taba de cartas? Então, como podem ver, eu tinha 17 D-Binds aqui paradas e não fazia ideia. Claro que são 17 D-Binds que é um conjunto infinito de cartas que demorariam muito a vender. Mas o que é certo é que eu tenho aqui grana. Portanto, amigos, usem, principalmente se vocês farmarem. É óbvio que isto é algo que é externo ao jogo. Vocês vão ter que usar isto com muita responsabilidade. Correndo os seus próprios riscos. É óbvio que toda a comunidade usa. Mas, mesmo assim, não é algo oficial. É algo externo. Vocês têm que ter sempre nota disto. Ok? Pessoal, abraços. Vemos aí no próximo vídeo. Fui.